Uma correria e desespero e também aflição. Eu vou mostrar pra vocês imagens, aliás, dá uma olhada nessas imagens que esses moradores viveram depois que três casas pegaram fogo. Olha só o desespero, gente. Pode legendar pra todo o Brasil que essas imagens mostram os vizinhos fazendo de tudo pra poder conter as camas, mas o fogo é muito alto. E segundo informações dos moradores, três crianças estavam sozinhas em um dos imóveis e acenderam o isqueiro pra poder cozinhar, o que teria iniciado o incêndio em um colchão da casa. Olha a destruição logo depois. Foi preciso, inclusive, quebrar a janela da casa pra poder resgatar as crianças. Em seguida, o fogo se alastrou pras outras casas e as imagens são assustadoras. Os bombeiros, então, são acionados. Chegam até o local e conseguem conter as chamas. Agora, apesar do susto, ninguém se feriu, só mesmo danos materiais. Mas as imagens são desesperadoras. Deixa o áudio do Brasil pra mim, por favor. Vamos acompanhar o áudio ambiente. É um desespero. É um desespero. Incêndio agora aqui, ó. Aqui no Japinho. Olha o desespero dessas pessoas. Crianças inalando fumaça. Ah, vou rápido. Ó. Que Deus me engano. Idosos passando mal. Alguns precisaram até de atendimento médico. Alguns tiveram que ser levados para o hospital. Por quê? Porque inalaram muita fumaça. E aí, quando você inala muita fumaça, meu amigo, você tem que ser levado para o hospital urgentemente para um tratamento específico. Agora, vejam só as chamas que foram ganhando proporção. Acompanhe, porque é um momento desesperador. Olha, meu Deus do céu. É um momento muito triste. Ó, vamos ouvir. Chegou um aqui, chegou um aqui, mas... Aí é o momento em que o primeiro carro do topo do governo chega ao local. Vejam só. São 10 horas e 5 minutos. Esse caso chegou para nós de Manaus. E você vai acompanhando tudo aqui na tela do nosso programa. As pessoas ali amarrando a camiseta no nariz para não inalar essa fumaça. Alguns pegaram a mangueira de casa também, da própria casa ali vizinha, para poder conter as chamas. Por quê? Porque as chamas poderiam ter. E passando de uma casa para outra, e a destruição poderia ter sido na comunidade inteira. Se não fosse a rapidez ali do corpo de bobeiros e dos moradores que ajudaram a apagar o incêndio, poderia ter sido uma tragédia bem maior. Mas, graças a Deus, foram apenas danos materiais e nenhuma criança e ninguém se feriu.